Deixar, eu tô até aqui Rapaz, o que foi que aconteceu aí? Eu perdi. Perdeu. Ah, rapaz. Eu vou tentar o outro. Que música é ele que tu tá tocando aí? É o jogo do E-Noy. Esse daqui. Olha lá. Eu joguei esse daqui. É o mais radical. É? Uhum. Quantos anos tu tem? Três. Três. Rapaz, ele vai embora. Deixa eu começar. M Sanders. Quando.